Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, tem um dia incrível, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por estar aí, dê seu like, seu comentário, compartilhe com outras pessoas, vamos abençoar, semeando, transbordando na vida de outras mensagens tão importantes como estas, tá bom? Olha que lindo, vamos lá? Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Ah, que Deus coloque sentinelas ao nosso redor, da tua vida, da tua casa. Olha o que diz, vocês que clamam pelo Senhor, não entreguem ao repouso. Vocês que clamam, ó, não descansa não, não descansa não. Olha a direção que nós recebemos, também não deixe que o eterno descanse. Não deixe que o eterno descanse, não deixe Deus descansar. Até que tenha reconstruído, tira o nome de Jerusalém e coloca o seu nome. Até que tenha reconstruído, estabelecido a tua vida. Até que ele reconstrua o teu financeiro, a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua saúde. Estabeleça, como diz, ó, fazendo dela uma cidade elogiada em todo mundo. Quer dizer, você superou, você deu a volta. Ó, Jerusalém deu a volta por cima, foi reconstruída, superou, porque nós somos conhecidos e reconhecidos pelas batalhas vencidas, pela superação. Não é simplesmente pelo que nós passamos, é o que nós superamos. É o que nós vencemos, os desafios, as batalhas, as guerras que vencemos, as vitórias que alcançamos. As pessoas não lembram, simplesmente, da destruição, lembram da superação. Fulano esteve lá, mas superou, venceu, deu a volta por cima, reconstruiu, estabeleceu uma vida nova, uma vida diferente. Que você seja reconhecido, reconhecida pelas tuas vitórias, pelas tuas superações, pela reconstrução, pelo que Deus estabeleceu na sua vida. Não é o que você foi, não é o que você fez, mas o que Deus estabeleceu na sua vida é o que você é. Está estabelecido. Uma vida vitoriosa, uma vida honrada, uma vida abençoada. Por isso, não deixes que o eterno descanse. Não dê descanso ao Senhor. Clama, busca, porque Ele vai estabelecer, reconstruir e estabelecer a sua vida. Amém? Diga, eu creio e recebo. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, aqui estamos nós mais uma vez, perseverantemente. Aqui estamos nós clamando, aqui estamos nós orando, não dando descanso ao Senhor, apresentando ao Senhor. Restaura, Senhor. Eu não sei o que se encontra em ruínas, destruído na vida dessa pessoa. Restaura, reconstrua, estabeleça, levante, promova. Senhor, restaura. Como a Tua Palavra nos ensina, não daremos descanso. Clamamos persistentemente. Restaura a vida de todas as pessoas que buscam e necessitam de restauração. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua unção, eu oro e intercedo por cada um. E desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima. Amém.